O programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, nós estamos de volta falando diretamente da Casa dos Relojueiros que está com esta super promoção 4 de 40, moda para vestir o seu olhar. 50 anos de Casa dos Relojueiros, o melhor em ótica, aqui em Juazeiro do Norte, no Crato, em Brejo Santo, tudo para lhes atender muito bem, venha para a Casa dos Relojueiros, você também. Mas o assunto agora é festa, não é? São as quadrilhas, quadrilhas que participam do Festival Mesa Brasil de Quadrilhas, que este ano chega com tudo. Já no mês de março, faremos uma grande festa, uma festa de apresentação dos temas dessas quadrilhas no Sesc em Juazeiro do Norte. Então você que é integrante de alguma quadrilha aqui na região, e não precisa ser só de Juazeiro não, pode ser do Crato, este ano vai ser aberto o festival para toda a região do Cariri. Você pode fazer a inscrição neste super festival, que é um dos melhores, já tido como um dos melhores de todo o estado do Ceará. E para que você entre no clima, não é? Vamos ver essa tradição, vamos ver essa festa maravilhosa da juventude, com a quadrilha Rochedo dos Matutinos, para você, aqui no programa Multimídia. Música 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 A CIDADE NO BRASIL E nós vamos cantar, ensinando a minha história E nos caras da missão E nós vamos cantar, e nós vamos cantar E nós vamos cantar, e nós vamos cantar E nós vamos cantar, e nós vamos cantar Com o foguro, com o foguro, com o foguro E nós vamos cantar, e nós vamos cantar E o amor que o que eu sou, eu estou aqui Pra te fazer feliz, cantando a minha alegria nessa E o amor que o que eu sou, eu vou cantar E a nossa festa, cantando a minha história E nós vamos cantar, e nós vamos cantar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E eu vou agora a volta da Rádio dos Mães, e eu vou agora a rua porque eu não estou portando o lugar. Eu não vou agora a rua, mas aí a rua não estou portando. Eu não vou agora pra você, eu não vou. Vem, vem, vem! Sem nada, faz o gol, vem da demais! Vem da pessoa, vamos lá! Volta a pátria, tudo é o danço, mas vem cantar Vem lá na mão, vem lá no barco, vem lá em chão Volta a pátria, tudo é o danço, mas vem cantar Eu tô com o pé de lá Vem lá na mão, vem lá na mão, vem lá na mão Vem lá na mão, vem lá na mão, vem lá na mão O curso técnico em segurança do trabalho oferecido pelo Centro Profissionalizante ATS tem duração de um ano e dez meses As aulas são ministradas por professores graduados e pós-graduados A escola oferece aulas teóricas, aulas práticas e locais conveniados para o estágio dos estudantes Toda empresa pública ou privada com mais de 50 funcionários é obrigatório a contratação de um técnico em segurança do trabalho Esse profissional irá atuar em ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação, avaliação e medidas de controles de riscos ambientais de acordo com as normas regulamentadoras e princípios de higiene e saúde do trabalho Irá desenvolver ações educativas na área da saúde e segurança do trabalho Orienta no uso de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva Coleta e organiza informações de saúde e de segurança do trabalho Executa o programa de prevenção de riscos ambientais Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de proteção e controle O técnico formado em segurança do trabalho pelo Centro Profissionalizante ATS irá atuar em instituições públicas e privadas E também em fabricantes e representantes de equipamentos de segurança Não perca tempo, transforme os seus sonhos em realidade Seja um profissional de sucesso, a sua vaga no mercado de trabalho espera por você O Centro Profissionalizante ATS tem experiência de 10 anos de ensino Oferece promoções e descontos especiais aos alunos matriculados, orientações, informações e tudo o que você precisa para ingressar no mercado de trabalho Não perca tempo, transforme os seus sonhos em realidade Procure o Centro Profissionalizante ATS e obtenha mais informações Ligue 3512-277 ou acesse www.centroats.com.br Ou vá no Centro Profissionalizante ATS na rua Conceição, número 1362, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte Mas atenção, vagas limitadas, garanta já a sua Centro Profissionalizante ATS, transformando os seus sonhos em realidade O Centro Profissionalizante ATS, transformando os seus sonhos em realidade O Centro Profissionalizante ATS, transformando os seus sonhos em realidade